Fala aí pessoal, estamos de volta aqui com Magic Arena no evento do Standard Charizard onde só vale cartas comuns e incomuns, eu fiz aqui uma versão do WFlyers que é uma versão BrainBugget, tá uma bagunça isso aqui né, tenho que dar uma arrumada mas vamos olhar aqui, porque a maioria das cartas que são muito boas, elas já eram incomuns mesmo então a gente perde aqui a Sephara e as Lanes basicamente, mas a maioria das cartas você vê que eram incomuns de qualquer forma principalmente essa águia aqui, então aqui agora a gente vai continuar, eu já ganhei 3 aqui, na verdade 2 hoje a gente consegue fazer 3-0, não é o melhor deck do formato que eu achei, eu já perdi algumas é a primeira, na verdade as duas formes play, mas enfim, vamos ver se a gente consegue alguma coisa nessa gravação então, enfrentando mais, 20-59 estou na draw, essa mão tá boa drop 1, drop 2 um deck tem 21 terrenos só então, o cara é que começasse com 3 na mão, mas não tem problema vamos botar aqui o gatinho azul, para mostrar que a gente é azul o cara tem a raposa moligou as 6 ele começou com o pântano bem em round um deck preto agressivo beleza, compramos aqui o Spacto Cellar fazer a fadinha e vamos passar a vez provavelmente eu vou trocar se ele oferecer parece que o deck dele é agressivo e ele já moligou então, se eu trocar recurso é bom para mim ele pode ter que dar mais 2, mais 1 troque mortífero não não tinha nada mas se ele tivesse seria bom porque seria 2 por 1 ordem da meia noite como eu quero fazer isso aqui no 3 porque isso aqui bloqueia bem isso aqui, eu vou fazer esse aqui e vou fazer esse aqui no passe acho que é mais importante do que fazer esse bicho aqui mas poder bloquear mesmo porque esse bicho é 2 por 2 nossa, essa carta é muito forte ele tem que comprar remoção rápido para ela muito forte mesmo tomamos 2 aqui para ver o marinheiro resolver e para o meu turno mas beleza, isso aí é um jeito de resolver só que se ele ganhar vida só que se ele ganhar vida eu já não vou poder usar isso aqui para bloquear então é melhor eu ter mais criaturas para garantir que eu mato ele aqui não tem como matar para atacar agora eu comprar outro terreno então eu poderia fazer isso aqui mas ficar com isso aqui ele vai ganhar vida aqui agora se ele atacar com isso aqui eu iria bloquear com os dois então ele vai atacar só com isso aqui para ganhar vida e para esse bicho ficar aqui 3 ou 4 não, não atacou com ninguém não comprei um 2 drop mas comprei um 1 drop que é a mesma coisa eu posso deixar isso aqui ainda eu poderia atacar aqui e beitar ele mas eu prefiro que ele ataque porque ele vai equipar isso aqui então provavelmente ele não iria bloquear vamos ver quem que ele vai equipar isso aí e qual que é a ultima carta da mão dele se eu sobreviver esse turno com a minha borra de boa e a borra dele fraca provavelmente eu ganho jogo mas vai depender de como ele vai atacar beleza, acho que ele equipou na única carta que não me importa se ele atacar só com ela talvez seja uma boa jogada na verdade nesse caso acho que eu vou só tomar ah não, porque ele ganha vida e esse aqui ele explode mas ele vai ganhar vida de qualquer jeito não, esse aqui só se der combate for uma criatura então eu posso tancar isso aqui sem problemas ele não ganha nada beleza aqui agora eu vou atacar porque já vi que ele não vai ele pode continuar só atacando com essa aqui se eu não tomar alguma atitude então aqui provavelmente ele não vai bloquear e na volta ele ataca com tudo e a gente dá uma embuscado nele porque isso aqui desvira as criaturas se ele já bloquear agora já é até melhor não, desistiu beleza aí toma 6 aí ele vai fazer um falcãozinho e vai passar o trono agora ele vai vir com tudo provavelmente mas a gente tem 4 bichos oh vai exilar a criatura com custo de mana então não dá pra fazer nada a respeito disso aí meus bichos ficaram bem mais fraquinhos mas desde que ele não ganhe vida está tudo sob controle se ele não atacar porque ele está jogando muito em volta dessa carta não ele atacou agora ele vai tomar esse aqui aqui esse aqui aqui foi tudo muito bom pra gente a gente está muito na frente agora eu não acho que ele tem como vencer mais pra falar a verdade tem que comprar uma lenda então a gente põe isso aqui e compra mais cartas bom, a gente fez a ordem da minha noite pra voltar foi uma jogada até boa só que se você for ver a gente está com mais cartas comprou outro Lorde apesar dele estar com 16 porque ele pode sacrificar isso aqui eu acho que ele ainda está meio enrolado porque se ele tiver um terreno ele pode fazer essa aqui e essa aqui mas ainda assim ele para meu ataque essa carta aqui é muito forte nossa tinha outra coisa pra destruir o Lorde beleza estou ficando pra trás agora então estou comprando um terreno nossa achei que não tinha mais como perder o jogo e estou perdendo nossa achei que não tinha mais como perder o jogo e estou perdendo mas se ele atacar assim acho que compensa trocar ou só tomar porque no próximo turno precisa ter três bloques acho que não compensava essa trava que eu fiz aqui não mas eu estou supondo que vou comprar um terreno eventualmente né vamos ver nossa ainda mais se ele tiver um desfigurar foi muito ruim essa jogada bom ele também foi tão ruim porque ao invés de desfigurar o marinheiro você tem que desfigurar um desses bichos tá pensando aí provavelmente ele tem alguma coisa pra fazer agora se for alguma coisa que ganha vida na mão dele essa jogada foi bem ruim olha aqui galinha não beleza beleza comprou um terreno já não queria tanto a gente pode ficar comprando carta com esse aqui então tá tranquilo o bicho dele ficaria três quatro se ele conseguisse um jeito de ganhar vida eu teria que bloquear com tudo ai ele ainda pode equipar esse aqui quatro 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 eu ainda consigo matar consigo só que ai eu perco não só que ele ainda pode ganhar vida então o bicho dele é cinco cinco na verdade então o bicho dele é cinco cinco na verdade então não tem como bloquear se eu bloquear eu vou perder meus bichos todos os meus bichos a toa eu poderia dar um jump block na verdade mas acho que não é interessante eu tenho muita coisa que remove esse bicho então eu to bem tranquilo quanto a isso minha vida ainda ta bem alta vendo se ele estoura pra dar um de dano a mais beleza estourou bicho cinco cinco bem forte os padrões aqui do selado comum beleza aqui eu não consegui a carta devia ter comprado antes de baixar o terreno beleza aqui como eu não vou bloquear só tenho que atacar tentar ruxar ele perigosíssimo isso aqui eu to sabendo que eu vou comprar a remoção eventualmente porque nessa corrida eu perco porque eu vou dar quatro ou seja demora três turnos eu dou quatro, oito, doze e ele demoraria quatro turnos um, dois, três, quatro só que agora bicho dele sete demora três turnos assim eu to perdendo a corrida, a corrida ah mas agora mudou tudo, agora eu tenho três quatro, cinco, seis, sete dez ainda não mato ele então o que eu vou fazer é esse dragãozinho eu vou fazer isso aqui pra anular qualquer coisa que ele tem de fazer na passada eu ganho mesmo tomando sete beleza vou tomar isso aqui de novo beleza e agora eu ganho qualquer coisa que eu ia tentar fazer eu vou anular não tento fazer nada até melhor porque agora eu posso anular no meu próprio turno nem sei se tava pra ter comprado carta nem reparei se eu queria já ganhar beleza essa partida foi por fogo teve um momento ali que eu achei que tava fácil mas agora do lado o cara comprou de volta essa carta do cemitério foi muito forte ó ganhei uma própria carta lá só mais duas a gente ganha a fadinha que é a que eu quero essa fadinha é muito maneiro eu uso ela nesse deck o W na versão normal, ah eu falei que só tinha a Sephara né mas pode vir essa fadinha também no deck eu esqueci depois eu olho lá acho que vai mais alguma coisa rara que eu não tô lembrando mas enfim mas enfim você vê que até essa versão mais com comum e comum é forte porque a força do deck tá muito nessa carta aqui naquela que desvira e no Lorde só mais aqui é tudo meio virado mas tá tudo certo é vou botar esse aqui aí no turno 2 eu posso botar isso aqui e isso aqui é beleza aqui o que que eu quero se eu comprar uma Lend é melhor fazer essas duas cartas mas tá tranquilo vamos supor que eu não vou comprar Lend mesmo ai comprei Lend sacanagem né é não sei se eu quero fazer esse porque tipo tá com mana de online entendeu vamos fazer isso aqui e ver se ele é novo não então ele tá sem mana de online mas eu tava jogando em volta do Quent por exemplo provavelmente ele tem aquele beat 2-1 não, não tinha nada eu tava jogando em volta à toa agora eu jogo na Kiora essa Kiora é muito forte porque ela é ramp e compra de carta eu vou tentar matar ela agora vamos ver vai depender do que eu vou comprar aliás como eu comprei a Lend virada eu vou sim fazer um Ward não vou conseguir matar ela mas já vou tirar bastante lealdade provavelmente ele vai comprar uma carta na próxima turno vai fazer uma coisa de 5 de mana um elemental um elemental nossa bem forte é eu não sei nem o que eu faço agora provavelmente eu vou tentar matar a Kiora e perder acho que é isso que eu vou fazer vou tentar vou perder esse bicho que compra a carta mas vou conseguir matar o planos alto talvez tenha sido melhor comprar a carta primeiro mas enfim eu valorizei mais a Kiora que aquela carta porque eu tenho outra carta dessa que eu vou fazer no passe mas foi só por isso beleza e aí no próximo turno com 2 Lordes isso aqui bloqueia bem esse elemental ah ele tinha a Kiora beleza o que eu vou fazer agora nossa 4 e 2 não faz nada beleza não faz nada não né ele tem que comprar a carta ele ganha a vaga vamos ver se ele vai atacar provavelmente não porque ele quer salvar a Kiora beleza beleza essa carta foi muito boa é exila uma criatura em custo de mana 3 ou menos vou usar nisso aqui com certeza primeiro vamos fazer opa vamos fazer essa Argue aqui agora eu não sei se eu ataco na Fiora ou se eu ataco nele mesmo na Kiora eu tenho 6 falei que se eu atacar nele o que eu acho que eu vou fazer atacar 4 aqui na Kiora é provavelmente ele vai deixar tomar né acho que eu to focando muito no no plano de walker e pouco nele tá mas beleza vamos tentar fazer isso mesmo deixa eu tomar agora a gente exila aqui o bicho dele ganhando de vida aqui e a gente pode começar a comprar a carta aqui eu não ataquei porque tá vendo quantas cartas ele tem? a gente não tem nenhuma então a gente tem que não pode sacrificar esse bicho só antes que ele botou outro bicho o deck dele é muito bom contra o nosso na verdade o deck dele acho que é bom contra qualquer deck o deck dele tá bem montado beleza beleza aqui a gente vai comprar uma carta beleza vamos comprar mais cartas beleza dá até pra comprar mais uma carta beleza no próximo turno tem netal com certeza que ele vai ter no outro turno então eu vou tentar matar aqui se ele quiser trocar aqui não tem problema é um bloc a menos que ele vai ter no outro turno beleza vou estar trocando um bicho dois três por um quatro quatro parece que é ruim mas no próximo turno eu tenho muito letal porque eu vou ter quatro oito doze ele vai blocar esses dois aqui então doze mais seis vai dezoito na verdade ele vai a um de vida nossa é puxado esse mas agora ele não pode dar aqui a hora formada também tá vendo como ele tem muita coisa que faz vantagem aqui tipo agora qualquer bicho forte que ele castar ele vai comprar várias cartas então tipo eu não tenho muito o que fazer a não ser atacar com tudo ah não ele só pode blocar um é verdade então ele morreu beleza pois ele nem bloque ah eu tenho que blocar pois ele nem precisasse disso mas tá aí outra vitória graças a essa carta aqui raio of wings muito forte eu dei dez a mais de dano é precisava sim beleza essa carta é muito forte então tomo aqui dois zero ganho as correntinhas daqui ganho já entendi que essa carta é gradácia essa arte então nem se fala e vamos agora pro chefão final ver se a gente consegue se não conseguir a gente tenta mais uma vermelha daqui a pouco eu tenho trocar minha vida saca então é isso aí molecadinha vou enfrentar aqui o King Irving é nosso chefão chefão não sei se eu sou o chefão dele nossa essa mão aqui tá bem ruimzinha apesar de que tem a remoção e se for contra vermelho ela tá bem forte sabe que King Irving é algo de alguém que joga com vermelho é que tá bem lenta essa mão até contra vermelho é meio ruim eu teria que jogar uma partida mais controle mesmo mas se eu não comprar lenta essa mão também faz nada e tem só 21 terrenos no deck mesmo pra jogar de controle ele tá meio ruim então acho que eu vou me ligar esse mundo tá bem melhor é humm eu não vi que não dava pra fazer o falcão então vou botar o falcão pro fundo beleza e torcer pra esse bicho aqui ser forte o suficiente beleza o cara tá aí de Zed ah olha quem voou aí vou molhar até se eu botei no fundo mesmo né aqui ó ah aí às vezes o Magic botar o gato azul o dele é Izet Pell acho que fica fazendo fadinha é uma partida muito ruim contra a gente ele faz um monte de bicho 1 barra 1 nosso bicho é tudo 1 barra 1 ele tem choque, raio, tem um monte de coisa pra destruir nossos lords é o choque não destrói o ar de Nemex destrói esses bichinhos aqui se ele der o choque aqui seria bom pra mim não deu beleza, vamos atacar ver se ele mudou de ideia não não provavelmente ele vai dar choque nesse aqui e vai atrasar a gente um turno ideal seria comprar uma planície no próximo turno e a gente não ficaria tão atrasado sabia tava escrito na cara dele esse choque aí então ele deu a mesma hora comprar uma planície nossa muito forte ele tá saindo muito na vantagem a gente não compra uma planície também a gente tá muito enrolado e é foi mais ou menos na planície beleza se não tá atacando de novo atacou tomara que ele não tenha outro choque se ele tiver gente vai ficar muito pra trás beleza não tinha talvez ele use um raio mas ele já não compra uma carta que é o que eu quero que ele não compre mais carta com esse bicho aqui esse bicho aqui gera muita vantagem ele tem ou não beleza ele não atacou ele vai comprar a carta aqui eu posso fazer isso aqui pra exilar esse bicho mas é dois por um porque ele já vai ter comprado a carta ou eu posso só atacar ver que eu vou comprar acho que é complexo um terreno que eu vou deixar esse bicho é muito forte se ele vencer eu acho que esse bicho foi em campo e no meu campo não tinha nada parecido nossa aqui não foi tão ruim ele não pode ter matado dois ainda bem que eu não fiz o falcão antes né deixei aquela príncia e ele não vai comprar mais carta nossa foi muito bom esse turno pra gente ele jogou certinho se ele tivesse feito o falcão antes de atacar ele teria tomado dois por um fortíssimo aqui então a gente jogou bem certinho esse turno aqui ele fez outro bicho um barra dois então agora que ele não tem como comprar a carta aqui fica mais interessante exilar essa carta sabe ainda mais porque exilar essa carta também libera o meu ataque eu acho que não libera exatamente porque qualquer macha que ele jogar ali acho que eu vou fazer isso aqui e não vou atacar então nesse caso pera ai melhor fazer isso aqui aqui eu vou fazer isso aqui tudo isso aqui eu vou fazer isso aqui e eu vou fazer isso aqui eu vou fazer isso aqui pra não comprar carta apesar dessa criatura aqui ela ser mais forte né aqui eu não vou atacar porque qualquer macha que ele castar ele mata esse meu bicho esse bicho ele gera muito valor não seria ideal provavelmente aqui ele tem alguma mágica nossa caraca nossa 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 dor de dano em todas as criaturas nossa mas também acho que não tinha como jogar mais volta não você vai imaginar ali que ele teria um um negócio de um lado só né uma ira não é ira mas um limpador da board isso aqui foi um dos melhores drásticos que a gente poderia ter tido a gente vai encadeando essas cartas aqui vai gerando valor, ganhando vida e comprando carta enquanto isso a gente impediu ele de comprar carta foi o que a gente queria aqui tá tentando agressivar só que não vai funcionar porque a gente tá com esse bicho ganha bastante vida e segura bem a board beleza aqui a gente vai a 11 que é bem baixo só que a gente já volta a 14 e ainda bota um bicho pra bloquear compra outra carta então assim a gente ainda comprou uma nula que a gente vai poder deixar no próximo turno só que então assim comprar outra dessas aqui foi muito importante aqui ele vai atacar acho que ele tá jogando errado porque no máximo ele consegue pampar isso aqui mais um não sei que ele tem um choque ou alguma coisa assim mas como eu tenho mais criaturas na mão é como se fosse um choque né um pouco melhor que da onde está na nossa cara mas essa troca não foi ruim pra mim tá aqui ó eu vou chocar com o anula ou não porque a chance de eu ter que anular alguma coisa é muito baixa já a chance de eu ter que anular alguma coisa quando eu tiver meu Lord em campo é bem alto né ele vai querer com certeza matar o Lord então se ele comprar a remoção seria melhor ter ficado com essa carta aqui e não ter jogado o Lord porém eu acho que é viu prova ele comprar a remoção depois aqui a gente vai atacar com as duas cartas se ele quiser remover o Lord não tem problema aliás ele nem consegue porque eu vou anular qualquer tipo de raio que ele tente jogar aqui pra crescer o bicho dele então ele vai tentar realmente e a gente já vai desenvolver nossa boate com esse anula foi a melhor coisa que poderia ter acontecido foi isso agora ele perde duas cartas dele por nada toma um campo ah nossa o alto tapper me fodeu aqui né podia ter pagado um só aqui né mas tudo bem ele não comprou nada podia ter tomado 3 a menos agora a remoção vou ficar beleza apesar que eu já tinha a remoção né mas enfim acho que esse jogo tá bem ganho agora ele tá com o noivo de vida agora ele comprou a remoção parece vai dar a miag não vai isso eu não vou atacar essa carta aqui gera muito valor cara vai dar uma compra carta o fato de você ir escolhendo seus draws tipo você tira uma eu vou ficar porque tem proteção contra o vermelho o deck dele é vermelho tipo podia estar procurando coisas no topo do deck pra ganhar logo o jogo entendeu mas eu acho que compensa mais como eu estou na situação que é difícil perder compensa mais e devagarinho viu aqui por exemplo deu um negocinho aqui good game vamos dar good game pra ele é isso aí galera 3-0 o sistema aqui então assim esse deck aqui ele tá bem forte tá ganhamos aqui nossa fadinha não é é essa fadinha nossa muito linda nossa beleza é óbvio aqui o deck das considerações finais eu não gravei as 2 primeiras partidas porque eu não sabia que eu ia jogar tudo seguido né então considerações finais tá muito forte esse deck é se você tiver pegando pouco deck vermelho talvez eu recomende tirar uma dessa pra botar outro elite guarda mesmo que essa carta eu fiquei positivamente surpreso com ela é nunca eu tava triste de fazer ela muito boa muito boa mesmo é mas tirando isso o deck tá fechadinho tá se você não tiver 4 dessa pode botar 4 dessa apesar que essa carta aqui é muito boa mesmo mas essa aqui é boa também vai nossa quanta fada tem no deck dá pra fazer quase um deck de fada então essa 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 negócio aqui pode tirar eu botei mas eu nunca tive mais de uma planície na no 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 deck é muito difícil ter mais planície se tivesse a choque lente talvez valesse a pena mas é entrar virada é um custo muito alto então eu recomendo que vocês façam um deck assim beleza se vocês tiverem alguma sugestão também alguma carta que eu tenha esquecido de botar nesse deck e tal eu acho que é muito forte avise se vocês quiserem que eu faça mais deck nesse formato pode fazer tem vários decks que eu pensei aqui tem um Golgari muito forte também tem o W o W não o R de fadinhas de fazer fadinhas também que acho que é essa aqui o R com essa carta aqui também é muito forte dá pra fazer um control também porque os anulos são nenhum errado então assim tem muito deck que dá pra montar aqui se vocês quiserem dicas ou qualquer outra coisa ou fala aí qual série que vocês acham que vocês querem ver no canal se quer continuar a série de melhorando os decks e é isso aí obrigado quem ficou até aqui e até a próxima amigos